Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda. E hoje eu quero falar com vocês sobre Banco Central. Vai disponibilizar valores para receber referente ao dinheiro parado aí no seu banco. São bilhões parado aí na conta do seu banco que será disponibilizado agora no mês de março. E você, já deu uma olhadinha? É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. O Banco Central liberou os recursos que estavam esquecidos na instituição financeira que você usava. E também há outros benefícios que podem estar aí à espera do trabalhador. Vamos dar uma olhadinha nessa nota. Pelo menos 38,92 milhões de brasileiros têm um total de 27,71 bilhões em valores a receber entre benefícios não sacados e dinheiro esquecido nos bancos. O Banco Central liberou as consultas de recursos esquecidos nos bancos, referentes, por exemplo, a contas correntes ou poupanças encerradas com saldo disponível e tarifas ou parcelas relacionadas às operações de crédito cobradas indevidamente. Nessa primeira fase, são cerca de 4 bilhões a serem devolvidos para 28 milhões de pessoas físicas e jurídicas. Ao todo, o Banco Central estima que clientes tenham a receber cerca de 8 bilhões, mas não informou o total de brasileiros que poderão ser beneficiados com a totalidade dos valores. Há ainda outras fontes de recursos disponíveis aos brasileiros. As contas do PIS-PASEP, por exemplo, ainda não foram retiradas por 10,6 bilhões de pessoas que têm direito a 23,5 bilhões. Gente, se você tem dinheiro parado e não vai retirar, já está perdido, né? Você pode retirar ele, aplicar ele e fazer esse dinheiro render. Se você não está precisando, mas não deixa lá não, é seu. Que seja um valor mínimo, tire, é seu. Faça um PIX para o seu banco e deixa lá, não vai usar, mas deixa no seu banco rendendo pelo menos, né? Olha o tempo que está lá parado esse dinheiro, se estivesse rendendo, quanto você não teria hoje? Eu não sei o valor, mas você teria alguma coisa a mais do que está lá, não é verdade? Vamos dar uma olhadinha a mais na nota. O Banco Central liberou consulta de dinheiro esquecido nos bancos. Em princípio serão liberados 4 bilhões para 28 milhões de brasileiros e 26 milhões de pessoas físicas e 2 milhões de pessoas jurídicas. O valor médio a ser devolvido é de R$ 142,85 por pessoa ou empresa. Nesta primeira fase, estão incluídos valores referentes a contas correntes, poupanças encerradas com saldo disponível. Nesta primeira fase, então, vai ter o quê? Pessoas que deixaram dinheiro na conta corrente e na poupança que foram esquecidas. Tarifas ou parcelas que estavam ali sendo cobradas de forma irregular, também vai estar à disposição de vocês. Cota capital, você abriu uma conta em uma cooperativa e tal, tinha lá uma cota capital, rateio de lucros, também estarão disponíveis para vocês. Grupos relativos a consórcios encerrados, se tiver um dinheirinho ali, também estará disponível para você. E para você saber se você terá o dinheiro para receber ou não, www.valoresareceber.bcb.gov.br. Muito fácil. Vamos fazer juntos? Veja na tela do vídeo. Vai abrir essa tela que vocês estão vendo do Banco Central, tá certo? E aí está colocando data de nascimento, período de agendamento e consulta de resgate, e data de repescagem para quem perder a data agendada. Nascidos ou empresas antes de 1968, período de agendamento e consulta e resgate, 7 de março a 11 de março. Data de repescagem, você esquecer a data, 12 de março. Entre 1968 a 1983, 14 a 18 de março, repescagem dia 19 de março. E após 1983, 21 a 25 de março e 26 de março a repescagem, tá certo? Você já observou que você vai clicar nesse botãozinho consulte aqui, tá vendo? Consulte aqui, vai abrir para você digitar o CPF e o seu nascimento ou o CNPJ. No caso, eu vou colocar o meu CPF e vou consultar. Aí você está vendo a data de nascimento, realizado com sucesso. Por favor, voltar nesse período de 16 a 17. E a repescagem para mim está mostrando também a data que eu posso voltar e tentar ver se tem alguma coisa para mim aqui no segundo lote, disponibilizado pelo Banco Central. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar de dar aquele like, se você quiser também. Nós temos o Clube do Canais, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros. Além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. E você vai precisar de ter o login no gov.br. Neste site, veja. Você tem que ter o perfil prata ou ouro. A partir do prata ou ouro já é possível resgatar os valores do Banco Central a receber. Então, para você se transformar em cliente prata ou ouro, basta você atualizar seus dados e imputar as informações que vai solicitar para você no site do gov.br. Você vai clicar nesses três isquinhos do lado, da esquerda, que você está segurando o celular aqui. Então, aqui tem três isquinhos. Clique nele. Você vai clicar em privacidade. E, em seguida, gerenciar lista de selos de confiabilidade. E aí, no caso, vai aparecer para você as informações para você solicitar conta comprovada ouro, cadastro via certificado digital. No caso, conta verificada prata, no meu caso, né? E aí, o mais fácil seria o quê? Você cadastrar através da opção que vai liberar para você os dados que você tem aí com o .gov.br. Por exemplo, liberando informações para o gov.br. Por exemplo, no Internet Banking, você vai liberar os dados através do seu banco. Bradesco, Caixa Econômica, Cicobi. Conforme eu mostrei o meu aqui, por exemplo. Eu tenho aqui a liberação do Banco Brasil, Banris Sub, R&B, Santander, conta verificada prata, tá? E aí, o de vocês devem aparecer da mesma forma. E no aplicativo do gov.br, também você pode, através do QR Code, liberar aí, por exemplo, a sua identificação facial. Também vai dar upgrade para você aí. Então, são opções que você tem pelo gov e também pelas opções que tem junto ao site do gov.br para você mudar o seu perfil aí, certo? Quando você faz todas as operações no aplicativo e no site do gov, você muda para a versão prata, que é o meu caso. Dá uma olhadinha. Olá, Leandro. Sua conta é nível prata, né? Então, eu tenho aqui carteiras de documentos, eu tenho o CPF, eu tenho a CNH. E aí, ele mostra bronze, prata e ouro e pede para aumentar o nível. Mas quando você clica em aumentar o nível, no caso meu, para ouro, ele fala, estamos trabalhando para expandir acesso por mais. Enquanto não conseguimos aumentar o nível da sua conta, em breve outras opções estarão disponíveis, tá? Então, aparece isso para mim. Mas não tem problema. Com o prato, eu já posso, caso eu tenha algum dinheirinho, resgatar o valor aí. Tá certo? Eu espero, então, que vocês sejam descontemplados a conseguirem aí dinheiro que é seu, que está parado lá e que você traga para os seus investimentos ou para uso do dia a dia. Aqui no nosso canal, Cartões de Crédito, Alta Renda. Pessoal, eu espero, então, que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para o nosso abraço, então? Fabiana Duarte, um grande abraço. Richard Paulo, um grande abraço. Leonardo Santana, um grande abraço. David Nunes, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.